Nós temos 67 compradores nacionais, temos 120 empresas vendedoras. Nós temos reuniões pré-agendadas com todos esses compradores e o evento está acontecendo das 14h às 20h, sendo que a última reunião acontece das 19h e 40h até as 20h. Pré-selecionados porque a gente tem uns segmentos que a gente atende, setor segmento limpeza, higiene e beleza, alimentos, bebidas, moda, que entra acessórios, calçados, bolsas. E daí esse pessoal é pré-selecionado, onde a gente agenda, o comprador tem interesse em um determinado segmento e a gente busca de acordo com o nosso setor segmento. Nós pretendemos com esses encontros realizar durante todos os quatro dias de evento, 212 encontros com 830 oportunidades. Música